Olá pessoal, bem-vindos às atualizações do Starship do Space Orbit. Estão definidos quais serão os próximos veículos a voarem na maior fábrica de foguetes a céu aberto do mundo, mas o que todos queremos saber é quando eles partem para o espaço. Mas vamos aos poucos. A SpaceX finalmente divulgou o vídeo oficial do segundo voo do Starship Super Heavy, mostrando novas imagens do lançamento mais esperado do ano. Neste clipe pudemos entender ainda mais todo o poderio que a empresa de Elon Musk conseguiu domar, pois ainda é impressionante pensar que 120 metros de aço inox, motores e muito propelente foram capazes de decolar com tanto controle e estabilidade. O principal ponto novo são algumas imagens da câmera on board do Super Heavy, onde pudemos ver como foram os momentos antes e depois da separação do Starship. Detalhe para o desligamento sequencial dos Raptors, que começaram pelos do grupo externo, com as 20 unidades sendo desativadas em uma simetria radial até chegarem nos centrais, que seguiram o mesmo padrão até restarem três que permaneceram funcionando até o fim da manobra usando o Hot Stage. Com a saída do Super Heavy, a SpaceX mostrou a reativação dos motores para queima de retorno, e claramente vimos que um propulsor não ligou, com outros 12 funcionando. Não é possível saber se a queima desses Raptors estava dentro da normalidade, com o que pudemos ver até o momento, mas pode ter ocorrido uma intensa movimentação dos propelentes dentro do tanque, o que causou uma variação de fluxo e consequente perda de pressão. Este fenômeno chamado de slosh é o mesmo que acontece com um caminhão estanque, que tem sua distribuição de peso muito afetada pelo líquido, principalmente quando os reservatórios não estão cheios. Claro que este não é um problema que foi descoberto agora, tanto que as soluções para caminhões e foguetes são relativamente parecidas, com o uso de defletores na parte interna, de maneira a reduzir este movimento brusco. Com a diferença que o slosh em foguetes ajuda a formar bolhas pela mistura do gás com a parte líquida, e juntando isso ao aumento de temperatura dos propelentes, temos a intensificação desse efeito. Com isso, a pressão sobe rapidamente no interior dos tanques, e daí pra frente é uma desmontagem rápida não programada, com os pedaços do Super Heavy voando para todos os lados. Mas antes do B9 explodir, a câmera on board mostrou o Starship se afastando com seus seis motores ativados em plena potência, o que já deixou o titio Musk e os funcionários da SpaceX em uma empolgação sem tamanho. Afinal, não era só mais um segundo estágio, mas sim a maior espaçonave que o ser humano já colocou acima dos 100km da linha de Kármã, a fronteira internacionalmente reconhecida como o início do espaço. Infelizmente, não tivemos vídeo a bordo do Starship, muito provavelmente pela perda de comunicações, mas a SpaceX pode ter optado por não divulgar, o que sinceramente acreditamos não ser o caso. A explosão do Chip 25 foi vista através de uma câmera térmica, e diferente da transmissão no dia do lançamento, a dispersão dos propelentes e gases após o kaboom foi muito mais fácil de enxergar, não deixando nenhuma dúvida que foi detonado. Mas chegando ao fim do vídeo, a SpaceX confirmou os candidatos ao terceiro teste integrado com o Super Heavy Booster 10, que já está atualmente no Rocket Garden, aguardando sua ida para o Pad, além do Chip 28 praticamente finalizado dentro da High Bay. Estes eram os candidatos que acreditávamos que seriam escolhidos por sua fabricação estar virtualmente pronta, mas não esperem mudanças grandes em relação aos veículos anteriores. Muito provavelmente veremos um perfil parecido com o segundo voo, mas com a SpaceX sendo mais agressiva com o objetivo de chegar em órbita, ainda mais por já terem uma missão importante a cumprir. De acordo com Laquisha Hawkins, vice-administradora associada do programa Moon to Mars da NASA, o próximo voo já teria um teste de transferência de propelentes, algo que é fundamental para o sucesso da Artemis 3, que pousará na Lua nos próximos anos. Vale lembrar que a SpaceX recebeu cerca de 53 milhões de dólares da Agência Espacial Americana em 2020, justamente para demonstrar este gerenciamento de propelentes criogênicos em órbita, inclusive com uma prova de conceito para futuras missões com Starship para o nosso satélite natural e além. Até onde sabemos, será necessário transferir 10 toneladas de fluido de um tanque para outro, e de preferência sem intercorrências ou explosões. Isso seria feito utilizando os tanques auxiliares do Starship, que ficam localizados na parte superior e servem basicamente para a manobra de pouso, então não precisam estar cheios na hora do lançamento. E pode parecer que será um processo tranquilo, afinal é como tirar água de uma garrafa para outra, mas no espaço nada é fácil, além de tudo ser extremamente perigoso. Voltando para as aulas de Química e Física do Ensino Médio, para que um gás saia de um recipiente para outro é preciso que haja uma diferença de pressão entre eles. É possível colocar uma bomba de vácuo no sistema e controlar a abertura e fechamento das óvulas para que o gás seja transferido, porém isso adiciona muito risco de implosão, além da linha de transferência ter que ser muito resistente à pressão e temperatura. E falando justamente nela, quando lembramos a lei dos gases ideais, a famosa PV igual a NRT, toda vez que a pressão sobe, a temperatura sobe, e o mesmo vale para o contrário. Agora adiciona um veículo de 50 metros de altura, dando voltas na Terra a cada 90 minutos, com metade do tempo em um calor infernal e o restante em um frio insuportável, tendo que gerenciar toneladas de propelentes que não querem ficar suaves na nave. Para ajudar a minimizar esses efeitos, é possível utilizar um terceiro gás que serviria só para reduzir a pressão no tanque recebedor, mas depois teria que ser retirado do sistema e armazenado em um reservatório separado, o que adiciona massa ao conjunto todo e é mais uma coisa para tomar conta. Logo, o desafio da SpaceX é enorme, pois terão que transferir algo em torno de mil toneladas para realizar um único voo lunar, com uma sequência perfeita de lançamentos e pousos que pode se repetir por 16 vezes até encherem os tanques. Então, vamos torcer para que o próximo voo do Starship 28 e Super Heavy B10 consigam entrar em órbita e pelo menos passar nessa fase crucial para provar que conseguem reabastecer um veículo tão grande como as ambições do T-Tilmus. Mas queremos saber a sua opinião. Bom, acredita que a SpaceX conseguirá fazer o primeiro posto orbital dar certo? Deixe nos comentários. Chegaram os quadros do Starship na loja do fogueteiro e você não pode perder a oportunidade de decorar a sua casa com o maior veículo espacial de todos os tempos. E essas imagens incríveis foram feitas pelo Space Orbit direto de Starbase, o gigantesco complexo de fabricação e lançamento do Starship. Os quadros são feitos com molduras de madeira na cor preta e com vidro para dar aquele estilo e sofisticação para o seu centro de comando. Com 42 por 30 centímetros no tamanho A3, você conseguirá ver detalhes que nunca reparou nesses monstros de aço inox que vão revolucionar a exploração espacial. Então acesse spaceorbit.com.br ou pelo link na descrição e garanta seus quadros hoje mesmo, pois são poucas unidades e com o Natal chegando você não pode ficar sem o seu presente. A loja do fogueteiro é o seu lugar de espaço aqui na Terra. E parece que a SpaceX está trabalhando em novas formas de fixação do escudo de calor para ver se resolve de uma vez por todas as peças que se soltam durante os testes e voos do seu foguete. E a mudança pode ser radical, com o tamanho dos hexágonos sendo drasticamente reduzido, além da base de apoio ter mais reforço para que se prendam melhor ao corpo do veículo. Claro que isso pode ser apenas um protótipo e que não será colocado em produção, mas há pontos positivos nessa nova abordagem, pois com a placa sendo menor e consequentemente mais leve, a fixação será mais efetiva por usar o mesmo tipo de ponta e disposição usados anteriormente. A base agora tem reforços mais robustos, o que pode ter aumentado o peso da parte inferior do escudo, a menos que estejam usando materiais extremamente leves, ou a manta de assentamento branca que ia logo abaixo dos hexágonos passou a ser dispensável, o que ajudaria a compensar um pouco. O maior problema de mexer no tamanho das proteções é que a quantidade necessária para preencher uma mesma área aumenta significativamente, o que exige a produção de mais unidades, além de maior esforço humano para instalá-las, mesmo sendo consideravelmente simples de serem colocadas no lugar. Isso levaria também a reprojetar todo o escudo em todas as superfícies, inclusive flaps, cone de nariz e outros locais menores para se adequarem a esse novo hexágono menor. Mas mesmo com estes pontos contra, ainda há uma enorme vantagem, pois em caso de perder uma ou outra anuidade durante um lançamento, a área desprotegida seria muito menor, o que poderia ser mais facilmente compensado pelo escudo ao redor, reduzindo o risco de falha durante a reentrada e procedimento de pouso. Não temos certeza se essas implementações já serão colocadas na versão 2 do Starship, que deve dar as caras nos próximos meses após o estoque de espaçonaves atuais acabar, seja porque voaram ou por virar em panela. O titio Elon não falou nada a respeito desta drástica mudança, e dificilmente veremos a SpaceX se pronunciar antes de já terem um veículo com um novo escudo instalado e pronto para voar. Então, por enquanto, seguimos observando e analisando o que vai acontecer neste importantíssimo sistema do Starship. E começou a contagem regressiva para o terceiro voo do maior sistema de lançamentos espaciais que a humanidade já viu. Os atores já foram escolhidos, o cenário está sendo preparado e os ensaios estão prestes a começar. Tivemos a oportunidade de assistir duas decolagens em um mesmo ano, o que a princípio pode parecer pouco para o ritmo insano da SpaceX, mas é extremamente rápido quando comparamos com a história da exploração espacial. Há pouco mais de 60 anos, Yuri Gagarin se tornava o primeiro ser humano a sair do nosso planeta, e hoje temos dezenas de empresas construindo foguetes e espaçonaves para que a economia espacial se torne uma realidade junto com a exploração contínua da nossa órbita e, por que não, irmos além. O programa Apollo nos mostrou que poderíamos ir mais longe e fincarmos nossos pés ainda que em botas na Lua, como um prelúdio de uma viagem ainda mais longa para o planeta vermelho. Mesmo com os riscos e custos enormes, as superpotências desenvolveram suas estações espaciais, intensificando nossa presença na órbita terrestre, enquanto aprendíamos como viver e sobreviver a um ambiente hostil e implacável. E a cada voo, missão, sucesso e principalmente fracassos, nós perseveramos, e a tecnologia avançou a passos largos, melhorando a vida dos frágeis seres humanos na superfície do nosso planeta, mesmo que muitos ainda não tenham nem ideia de como impactou o seu dia a dia. E hoje temos o Starship como a ponta de lança de uma nova geração de espaçonaves, que buscam a reusabilidade ao invés do descarte, além da redução de custos, mas sem abrir mão da segurança, principalmente quando há astronautas envolvidos. Veremos os impactos desse projeto repercutirem na sociedade durante décadas, pois a revolução não é apenas no que os olhos veem, mas nos detalhes que permitem que gigantes de aço inox sejam construídos em um tempo mínimo, como nunca visto anteriormente. E estar vivo para ver nossa espécie ter a possibilidade de explorar o cosmos é um privilégio que o espaço-tempo nos concedeu, mesmo que ao acaso, para que sejamos a primeira geração de seres humanos a conhecer um novo planeta e explorar os confins do nosso Sistema Solar. Inscreva-se no Space Orbit para não perder as próximas atualizações do Starship e atingirmos nossa meta de 100 mil inscritos, além de deixar o like para fortalecer a comunidade espacial. Entre para o nosso Clube dos Fogueteiros aqui no YouTube a partir de R$ 2,99 a mês e ajude a manter este e outros conteúdos feitos para você que adora exploração espacial. Então um beijo no seu coração e até mais. Tchau!